Boa tarde, eu te levo em casa, Estela. Não, eu hoje vou dormir aqui, Raul. Ah, que ótimo, Estela. Porque se a Dinah resolver levantar, eu não aguento com ela, não. E onde é que eu vou dormir, vó? No quarto da Pátia, na bicama. Eu vou ficar com a Dinah, não vou tirar os olhos dela a noite inteira. Ela vai passar uma noite mais calma. O Alberto me disse que a febre não vai voltar. Nossa irmã vai demorar pra sair dessa. Um absurdo terem feito isso. Ah, gente. Olha, o meu pai não abriu a boca, eu tenho certeza. Foi qualquer um, menos o meu pai. Eu tenho certeza que foi ele, Beatriz. Eu tô te falando, mãe. Meu pai não fez isso, droga. Você não tem ideia de quem seja o seu pai? Ah, onde que eu tenho, mãe? Beatriz. Veja lá como você fala com sua mãe. Agora não adianta mais, Estela. O que tá feito, tá feito. Mexeriqueira. Engraçado, agora a culpa é minha também. Beatriz, senta na mesa, minha filha. Agora a culpa é minha, toda minha. Agora vai ter toda a minha. Estela, se tiver qualquer problema, telefona pra mim, tá? Claro. Minha mãe, eu tô indo que a Andresa tá me esperando. Tá, tá, vai. Ô, vida, chegou? Como é que tá de nela? Tá melhor? Tá, tá mais calmo. Amanhã a gente vai ver se entra ou não com o pedido de separação. Tu acha que essa decisão tem que partir dela, né? É. Mas a gente, como irmão, ajuda no que for possível, né, Andresa? Olha. Eu só não volto pra fazenda porque eu não quero deixar a Andresa sozinha. Senão já tinha ido embora. Por quê, dona Guilmar? A senhora sempre gostou tanto de ficar aqui em casa. Eu não tô gostando dessa casa, não. Tem acontecido umas coisas esquisitas, uns... uns barulhos estranhos, eu ouço passos. Eu não tenho ouvido barulho nenhum, mamãe. É assim, às vezes... Às vezes dá a impressão que... que alguém tá andando por aí, que... que alguém tá batendo as portas. Ih, quer parar? Ai, que besteira! Que besteira esse assunto! Não tem paciência pra esse assunto, não. Não tem paciência pra esse assunto, ô, Francisca! Mas logo a senhora, minha sogrinha, que é tão corajosa... Nunca sou a de mim! Tenha mais educação. Desculpe, dona Guilmar. E você é muito grosseiro, muito antipático, muito nojento. Mas a senhora viu isso? Eu nem encostei no copo. Eu tô avisando. É melhor a benzeste da casa. E aí E aí E aí E aí Dina! Oi, mamãe. O que você vai fazer? Então, volta a tomar um pouco de ar puro. Ah, não vai, não. Não vai, não. Mamãe, pelo amor de Deus, eu tô precisando de um pouco de ar. Como mal que é nisso? Jura que você vai dar só uma voltinha até? Uma voltinha? Você não tá vendo? Então, leva a parte com você. Pra que eu vou levar a Patrícia, mamãe? Eu não tô com a cabeça pra ficar cuidando de criança. A Maria vai junto. Mamãe, eu tô precisando ficar sozinha. Você jura que vai dar uma voltinha só aqui no condomínio? Mamãe, presta atenção. Aonde eu posso ir? Sem carro, sem bolsa, sem documento, sem nada. Jura por Deus. Mamãe, eu não sou criança. Jura? Pronto, tá jurado, ó. Pronto, feliz? Tchau. Olha, você não vai atrás do teu, hein? Absurdo. Mentiu pra mim? Isso não é coisa que se passa? Oi, Raul. Você mentiu pra mim, Diná. Você me disse que ia dar uma voltinha a pé. Mamãe, pelo amor de Deus. Não vem com a mamãe pra cá, não, porque eu vou falar mesmo. Raul, segura aonde, hein? Ô, Diná, você tem coragem de mentir pra mim, Diná? Mamãe, pelo amor de Deus. Sai por aí pela rua. Com o quê? Saiu pela rua aí, quase caindo aí, pra ir suplicar o Teo pra voltar pra casa. Eu não supliquei nada pra ninguém, não, senhora. Mas, pelo amor de Deus, a Diná resolveu ir bater um papo com o Teo. Qual é o problema? Ah, foi procurar o Teo, tá vendo? Eu não falei. Falei com a Estela. Pergunta pra ela. Minha Nossa Senhora, peraí. A Diná já tá em casa. Sã e salva. Vocês agora vão conversar porque são maiores de idade e vacinada. Irmã, conta comigo, tá bom? Fica calma que vai sair tudo como você quer. Deus quiser. Tchau. Tchau. Você teve coragem, hein, Diná? Coragem! Saiu por aí pela rua, quase caindo, pra ir suplicar pro Teu marido voltar pra casa? Eu não vou suplicar nada pra ninguém. Ah, sei. Eu fui mesmo. Se você tá pensando que eu fui me jogar aos pés do Teo, chorar, implorar, não fui. Não me humilhei pra ninguém. Ah, não? Foi fazer o quê? Eu fui discutir com ele uma série de coisas. Nós temos uma filha, não temos? Não chorou. Não pediu. Ah, graças a Deus. Ainda bem, rezei tanto, meu Deus. Já sei, já sei que você não acredita em reza. Ah, a Estela chegou. E lá vem com esse negócio de veio, Estela, vai. Estela, ó. Mãe, a porta tava aberta, viu? O Raul que deixou. Oi, minha irmã, como é que você tá? Péssimo. Mas não tá com febre, não. Foi bom você ter vindo. Sabe o que a tola da tua irmã fez? Foi pro escritório do Teo. Não acredito, Diná. Ih, gente, ó. Mas felizmente ela não fez escândalo dessa vez, hein? Menos mal, menos mal. Graças a Deus, dessa vez, ela se comportou como gente. Ai. Eu vou subir, tá, mãe? Ele disse textualmente, eu não te amo mais. Você não devia ter ido lá. Como é que você reage? Eu fiquei olhando pra ele. E ele tava com medo, Estela. Ele tava com medo que eu implorasse. Que eu pedisse. Aquele filme que ele já viu tantas vezes. É, o Teo te conhece muito bem. Ele pensou que conhecia, Estela. Ele tava com tanto medo. Que bom que você se controlou. Fico orgulhosa de você. Estela. O Teo tá apaixonado por outra mulher. Ele confessou. Mentira. Falou isso só pra te machucar. Não. Se o Teo disse é porque é verdade. Para quem é essa mulher? Quando é que ele conheceu essa mulher? Quando é que ele encontrou com essa mulher? Como é que esse maldito detetive não percebeu nada? Que detetive? Esse maldito detetive não passava num vigarista. Mas eu vou descobrir quem é ela. Você não vai fazer nada disso. É claro que eu vou. Se o Teo tem uma mulher, eu tenho que saber quem é ela. De nada. Corta na tua cabeça. Olha pra mim. Teu casamento acabou. Ouviu? Sabe de quem é a culpa disso tudo? O Desmael. Ele que deu aquele telefonema anônimo. É, foi ele que deu esse telefonema. Mas o Teo tá querendo se separar de você há muito tempo. E se na verdade a gente tava muito bem. Esse desgraçado do Teu ex-marido estragou tudo. Você tem que pensar em você agora. Na tua vida. Reconstruir a tua vida. E perto de mim não precisa ter controle. Vai, chora, fica louca. Eu só quero... Deitar, acho que dou um pouco de duas cabeças. De nada. Eu vim pra ficar ao seu lado também. Eu sei. Mas eu preciso ficar sozinha. Fica com a mãe na minha sala. Segura essa pra mim. Tá bom. Tá bom. Gostou, né? Gostou pra eu te encontrar. De nada. Mas que surpresa. Eu tô aqui te esperando há horas. Sim. Que honra. Eu costumo dar umas voltas por aí à tarde. Você não muda mesmo, né? Por que que foi falar com o Teu sobre o detetive? Eu? Mas que detetive? Não mente! Eu nem sei do que que você tá falando. Pra quê? Pra que falar com ele sobre isso? Você, além de mau caráter, agora ficou covarde, né? Não assume nem as safadezas que faz. Por quê? Medos, mãe? Medo de mim? Por que você tá chorando, hein, vó? Ibra Maroca. Calma, toma aqui água, vai. Ai... O Maria leva a parte, leva. Vem cá, vem. Olha só, a vovó tá com muita dor de cabeça, tá? E você tem que ficar quietinha pra ela poder descansar, tá bom? Por que que você não vai buscar aquela boneca bonita aí? Tá na hora dela tomar banho. Ih! Mas tá disposto! Isso! Calma! 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 Olha, daqui a pouco a dona Diná tá aí. Ela não ia gostar de ver a senhora assim, chorando. Maria, meu coração não me engana. Eu sei que está acontecendo alguma coisa com a Diná. Ela não foi fazer compras, não. Foi não, ela me enganou de novo. Liga pra Estela, amiga, outra vez. Mas eu já liguei, eu já liguei. Ela falou que era pra senhora ficar calma, porque daqui a pouco a dona Diná ia tá aqui, tá bom? Hein? Fica assim. Acho que droga, ainda tá ocupado. A tia Diná tá bem, mãe. Agora eu conversei sobre aquele assunto com ela e ela acreditou em mim. De que assunto você tá falando? Ela acreditou que o meu pai, que não foi ele que ligou pra falar do detetive. Foi ele, sim, senhora. Tenho certeza que não foi, mãe. E a tia Diná acreditou em mim. Alguma coisa errada. Eu sinto, eu sei. Tá acontecendo alguma coisa com a Diná, meu Deus do céu. Minha filha, vocês andarão conversando. Sua tia fez alguma pergunta a respeito do Ismael? Não, só perguntou onde é que era a casa lá em Itatiaia. Você falou? É, falei onde era. Fiz mal. Peraí, minha filha. Isso é coisa séria, hein? Você deu o endereço do Ismael pra tia Diná? Eu não podia, não. Não devia. Por que que você fez isso? Eu não dei nada de mais, ela só me perguntou onde era e eu respondi, só. Que isso, ô meu Deus do céu. Mãe, o que tá acontecendo? Me explica, eu não tô entendendo nada, mãe. A sua tia foi atrás daquele seu querido papaizinho. Que isso, mãe? Não me assusta. Olha aqui, se acontecer alguma coisa com a Diná, a culpada vai ser você, eu não vou te perdoar. Eu tô entendendo o que tá acontecendo, mãe. Onde que você vai, mãe? Já falei o que tem que fazer. Não preciso ficar repetindo, não. Sempre a mesma coisa. Oi, Estela. Como vai, dona Sininha? Seu Tibério tá aí? Ele tá descansando. Eu preciso falar com ele. Não, eu já falei pra você que ele está descansando. Ô, seu Tibério, graças a Deus. Olha, só me desculpe, eu sei que não tem nada a ver. O senhor poderia me levar no seu carro até Itatiaia? Como? Não, ele não pode, é muito longe. Mas é que... Eu posso, sim. Podemos ir. Ai, graças a Deus. Olha, é uma emergência, eu tenho que ir pra lá agora. Mãe! Fica aí, Beatriz. Podemos ir? Podemos. Então, até logo, dona Sininha. Eu vou também, mãe. Não, minha filha, você fica aí, fecha a casa e não sai. Eu vou tentar não demorar. Vambora? Vá, vai sim. Sua mãe, hein, Bia? Vive virando a cara pro Tibério, mas na hora que o pepino aperta, ela vem correndo. Boa de bico ela é, isso sim. Você pode comemorar. Eu e o Théo nos separamos por tua causa. Não diga. Quer dizer que não é só a Estela que tá sem marido agora. Família boa, hein? Isso não vale nada, pai. Olha só se parou comigo. Que vergonha. Quer saber de uma coisa? Fure eu, sim. Dificiço de uma obra, senhora. Isso não vale nada. Você já esqueceu que você me expulsou daquela sua loucadora? Vem. 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 Ai, que dia, meu Deus, que confusão. Tudo isso porque a minha irmã resolveu brigar com Ismael. Isso é um jeito violento, né? Para ferir sua irmã daquele jeito. O meu pai não fez isso, tá? Fez isso e fez muito pior, minha filha. Ele tentou me agarrar. Deus do céu, se não fosse o seu Tibera e me salvar... Peraí, peraí. Salvava o senhor? Ah, ele tentou... Meu Deus, como é o teu horror desse homem, ele é nojento. Nojento? Que nojento, mãe? Ser mentirosa é mentira, isso, doutora Alberto, é mentira. Eu odeio quando você fala assim no meu pai, eu odeio. Mentirosa? Droga. Olha, Estela, eu acho que você vai ter que ter um papo muito sério com a Bia. Esse negócio tá ficando perigoso. Ismael enlouqueceu. Enlouqueceu? Você sabe o que ele queria? Aquele cínico. Queria que eu fosse morar com ele. Meu Deus, ele só veio pra infernizar a minha vida e roubar a minha filha de mim. Ô, gente, eu acho melhor eu dormir, porque eu tenho que acordar cedo pra viajar com meu pai. Boa noite, doutor Alberto. Bons sonhos, Bia. Você reparou, né? A Bia não me chama mais de tio. Quer dizer, pra ela o pai é um santo e nós é que estamos errados. O Ismael tá atacando com todas as forças, não é? Ele vai tirar a Beatriz de mim, Alberto. Ela vai mesmo voltar pra Itatiaia com ele amanhã? Eu não sei, diz ele que vem buscar. O plano dele é esse. Tirar a minha filha de mim. É isso. É por isso que eu digo, Estela. Toda diplomacia é pouca. Se você entrar pra lutar com ele, você vai perder. Ouve o que eu tô te dizendo. Estou tão cansada. Foi tão horrível, tão horrível. Ele... Ele tentou me agarrar, ele... Estela, Estela. Não, não faz isso. Não faz, Estela. Estela, está. Deixa eu ajudar você. Eu quero ajudar você a cuidar da sua filha. Eu sei cuidar de mim. Não precisa. Separa legalmente desse cara de uma vez. Eu quero ter o direito de proteger você. Eu sempre soube cuidar bem de mim. Eu tomo conta do meu nariz. Há tanto tempo. Estela, Estela. Olha pra mim, Estela, Estela, Estela. Espera aí. Eu amo você. Acredita. Calma, calma, calma. Acredita em mim. Acredita em mim. Eu amo você. Foi horrível. Foi horrível. Esqueça, se ele não te ama Esqueça, se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Por que posso te dar? Bom dia. Bom dia. O seu irmão esteve aqui ontem à noite, daqui a pouco ele vem. Nossa, eu nem percebi, dormi feito uma pedra. É, deve ter sido pelo senativo que te deram a matelar no plano de socorro. Você desculpe o trabalho que eu estou te dando. A gente volta amanhã de ônibus ou eu pego uma camada. O pai nunca fez isso. Abandonou a gente para ir atrás dela. Você tem razão. Essa vagabunda está virando a cabeça do nosso pai. Obrigada. E aí, está pronta? Toma. O que é isso? É tudo seu. Pode levar embora. Estou entendendo. Não está entendendo? Você não tem que entender nada. Só uma coisa. Acabou. Fim. Está legal? Fim? Fim do quê? Nem começou ainda, Alisa. Que brincadeira é essa? Vai. Mauro, eu não quero mais olhar para a tua cara. Alisa, espera aí. Eu acho que eu mereço uma explicação, né? Ah, é? Engraçado, porque eu achava que o Alexandre era doidão. Mas ele tinha muito, mas muito mais caráter que você. Olha aí, Alisa. Que isso? Por que essa bronca? Escuta aqui, Mauro. A Carmen me contou tudo. Está legal? Eu já sei de tudo. Alisa, olha aqui. Eu não sei o que essa garota falou, mas a culpa não é minha. Olha, ela pegava no meu pé, me perseguia. Ainda por cima se filmou que estava apaixonada por mim. Ah, é? O que eu tentei? Tentei sair fora, lógico. Mentira! Nossa, é lindo, nojento. Sem nada mesmo. Eu já contei tudo para ela. Isso é imaginação na tua cabeça. Alisa, por favor. Essa mulher está louca da cabeça. Louca é o escambau. É o escambau. É verdade sim, miserável cafajeste. Alisa, o que eu posso fazer para você acreditar em mim? É a minha palavra contra dela. Você não pode fazer nada. Ela já sabe como você é. Ela já sabe tudo. Eu contei para ela, inclusive, dos seus filminhos eróticos. É. O que você faz com as meninas que você leva para a tua casa para ouvir música? Chega. 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 Chega de baixaria desse cara. Chega. Eu quero que ele vá embora agora. E olha aqui. Cretino, não adianta me ameaçar, não. Não adianta me ameaçar, porque eu já poupei o seu trabalho, cretino. Tá? Eu já contei para a dona Diná também. Eu saí da locadora. Satisfeito? Ei! Vai embora, Mauro. Vai embora, vai. Lisa, olha aqui. Você não pode acreditar nela. Isso é uma... É tudo mentira. Eu estou te falando. É mentira. Para. Tira a mão de mim. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai, vai. Te manda. oi mãe tava preocupada se demorou ai mãe foi tão legal a gente se divertiu tanto mãe a regina tava lá ai ela é tão legal ela é tão pra cima ela tem tanto bom gosto né rapaz é o máximo é foi ótimo doutor eu ainda não entendi porque que os meninos não vieram com o senhor era o final do campeonato glória eu acho que eles queriam assistir mas então porque que o senhor veio o senhor não tá se sentindo bem eu tô bem sim glória não se preocupe olha o doutor alberto ligou ele tá vindo pra cá também ficou preocupado com a sua volta mas vocês se preocupam demais comigo como se eu fosse uma criança posso que perfume delicioso boa noite doutor alberto e aí glória tudo bem o que que houve que você voltou sozinho tudo bem tá boa glória como vai que a dinar que a dinar esteve aqui tô sentindo o perfume dela eu descobri qual era a maca e comprei um vidro com licença aberto aberto você não sabe de uma coisa eu bezei a dinar mas ela deixou ela não tá sabendo você fez muito mal você fez muito mal bruxa foi isso que você conseguiu eu juro por deus mãe eu não queria que nada disso tivesse acontecido não adianta você espernear não adianta o ismael tem todo o direito de ver a filha dele você é engraçada né mamãe você sempre acaba ficando do lado dos seus genros eu fico do lado da razão não é não que você dê razão ao tel no caso com a dinar eu acho perfeito mas comigo mamãe estela você nunca se esforçou pra entender o ismael oh minha mãe você não sabe de nada eu nunca quis que você soubesse das coisas não quis que você ficasse triste eu que sofresse o ismael não presta é um vigarista é um trambiqueiro eu tô morrendo de medo dele virar a cabeça da minha filha pois sim mãe o que ele acabou de fazer com a dinar ele teve coragem de bater numa mulher que que é isso mas a sua irmã também não é flor que se cheire não não acredito que você está dizendo isso pra mim eu vou esperar pra ver como é que esta história foi de verdade só você mesma mãe falar em dinar ela ai graças a deus ela chegou ela ta ai pronto chegamos oi filhinha oi filhinha olha a dona dinar vim cá minha mochinha vim cá gordininha dá um beijo na mamãe dá um beijo na mamãe dá uma gordininha não é a gordininha assim a potinha do tio Raul ela deve fazer um regime essa menina que ela ta gorda demais dá um beijo no tio dá dá um beijo na tia andresa vai ai não força ela não quer dar não dá mas que coisa ô dinar você é minha filha oi filha oi filha você chegou minha filha você ta bem dinar você esta bem deixa a ver deixa a ver mamãe não mexe não hein não mexe não porque o coitado foi fogo hein vocês demoraram muito nós paramos num lugarzinho na estrada que a andresa queria tomar um chocolate quente e nós aqui na maior aflição é verdade eu sabia que tinha acontecido alguma coisa com você mamãe agora ta tudo bem é tudo bem agora mas tomou 5 pontos na cabeça nossa senhora e o teu peraí girão vai lá brincar vai maria leva ela pra brincar vai vem pato vamos vamos pegar um brinquedo novo e mostrar pro seu tio é aqui agora que a menina saiu eu vou te dizer uma coisa tudo bem que o Ismael é pai da Bia mas ele não vale nada entendeu vai dizer isso pra mim Raul mamãe eu to perguntando sobre o teu como é que o Ismael te empurrou eu quero saber a que horas ele saiu ah faz tempo e a que horas ele chegou como é que ele sabia que eu não estava em casa ah porque ele telefonou perguntando ah e a senhora disse ah sim eu ia fazer o que? eu tinha que dizer alguma coisa tinha isso é verdade sim a obrigação que a senhora tem é de dizer que eu estava em casa sim senhora Diné a mamãe não podia fazer uma coisa dessas de hora em diante é aquilo que a senhora vai fazer eu não quero que a senhora permita que o teu vim aqui em casa e para de ficar de papo furado com ele quando não estiver em casa não tá entendeu? entendi só não entendi o porquê porque eu estou proibindo porque eu não quero primeiro pela primeira